É o URF, é o URF, as últimas 10 partidas de URF eu perdi 9, os caras da vida eles pegam o dragon no respawn, o dragon nasce e os caras estão fazendo dragon, eles pegam alma, baron, ancião, e manda, chega no final do jogo e manda easy, e eles mandam easy!